Olha o Flamengo, olha o Luizinho, atenção! Gol do Flamengo! Luizinho! Quando o pessoal do Grêmio vai reclamar de impedimento com o bandeira amarelo. Nós dávamos o comercial, tá aí a descida do jogador do Flamengo. Ele vai levando, ainda assim, o toque de bola, tá bem, deixa eu passar. Misericórdia, misericórdia. O bandeirinha precisa usar óculos, meu caro Ivan Mendes, pelo amor de Deus. E o Lopes arranjou um fone também lá embaixo. Deram o fone pro Lopes, substitui para deixar Lopes em paz. Lá vai Luiz, 2 a 0 Luiz, driblou, chuta Luiz. Gol do Flamengo! Luizinho, o fera! E lá vão pegar o bandeirinha. Esse bandeira não marca nada. 2 a 0. Sócio proprietário do Flamengo, o bandeirinha amarelo. Pelo amor de Deus. O Luizinho está recebendo a bola e penetrando tão rápido que quando ele recebe a bola ele já está na frente do goleiro. O Serra foi expulso de campo ou mandaram o rapaz sair do gol? Os senhores notam de novo o lance. Pois é. Ivan foi muito bom e feito o lançamento. Os senhores telespectadores entendem o sorriso nosso aqui. Nós não temos nada com isso. Mas é uma vergonha o bandeirinha desse. Como é que chama o bandeira, hein, Ivan? Como é que chama o rapaz aí, Ivan? O toque do Flamengo. O bandeira cor-de-rosa, porque ele não é bandeira cor-de-rosa, mas não é amarela. É o Cícero Salata. Salata com T de tatu lá do Paraná. Lançamento de Itadeu para Luiz. Luiz corre com rancheta. Melhor para Luiz. Para a bola para afrontar. Vai driblar, invadindo, caminhando. Atenção, lançando. Goloto! Goloto de Luizinho para o Flamengo. Sem qualquer apelação, gol legítimo de Luiz. Reparem, senhores, que gol sensacional da fera. Ele vai de pé canhoto e adeus, Corina. Bateu na trava e entrou. 3 a 0, Flamengo. Três gols de Luizinho a fera. Saiu Zequinha, que vai sair daqui a pouco. Já vai o moço de Terói com a placa 7. Bola tocada, atenção. Gol do Grêmio contra de Jaime. A bola bateu no Jaime e foi para o barbante. É, bateu no Tarciso ainda. Depois que o Jaime chutou, a bola bateu no Tarciso e entrou. O Tarciso serviu de tabela. Ah, foi. Bateu no Jaime e no Tarciso. Vejamos a repetição. Vamos ver com calma. Vai lá o Jaime, né? Exatamente. O Jaime tentou descer. O Tarciso tocou para o fundo do barbante. Três a um, gol do Grêmio e uma bobeada, hein? Três a um, Flamengo. Caminha Luiz. Zico. É perigo. Caminha o Galo. Vamos lá. Ainda Zico. Bateu um. Hum, falta, Juiz. Marcou. Certo. É, agora são 60 mil cruzeiros, cuida 50 mil. Nas minhas contas, tem 10 mil sobrando aí. Vamos lá. Olha o Zico. Ora, eu estou dizendo. 10 mil cruzeiros a mais, Ivan. 60 mil ganha o Zico. O cara ganha 50. Quando ele vai conseguir isso? E o Zico aponta para o Eurico, mostrando onde é que ele colocou a bola. Porque ele ficou, o Eurico empurrou o Zico na hora da formação da barreira. E ao mesmo tempo, Luiz Paulo também aponta para o jogador do Seca, mostrando onde é que ele tinha que buscar a bola. Camisa 10 é Zico. Número 15 é o Cidadreza, é o Vanderlei, que não é o Cardoso. Número 7, Júnior, na base do Slow Motion, Câmara Lenta. Lava Júnior, cruzamento de bola. Chegou a Luizinho, 5 a 1. Gol do Flamengo! Luizinho, 5 a 1 para o Flamengo. 4 gols de Luizinho e o almoço está marcado, Ivan. É só avisar para ele ao vivo, hein, Ivan? Tá, o que é? Oferecido pela rede Tupir Televisão a esse rapaz tão combatido e por nós todos tão incentivado.